Bom, creio que positiva a recepção aqui por parte do presidente, do ministro Henrique Meirelles, aos prefeitos, à Federação Goiânia dos Municípios. Quero dizer que esse trabalho de mobilização é importante. Quem não é ouvido não é lembrado. Então a gente está avaliando positivamente essa recepção e acredito eu, com os dados da CNM, de que os municípios também que entendem a importância de se ajustar hoje à tributação previdenciária também são sensíveis a esse momento e favoráveis a que isso aconteça. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.